A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vale a pena relebrar nossa cidade Quem me ouve tem saudade Laurentino e seu pregão Mas quem quer comprar Seda, seda, mais seda Na rua do comércio Na loja Progresso Vigílio Cabral A CIDADE NO BRASIL Laurentino pela rua onde passava Sua voz quando ecoava Despertavam quarteirão Vale a pena relembrar Nossa cidade Quem me ouve tem saudade Laurentino e seu pregão Mas quem quer comprar Seda, seda, mais seda Na rua do comércio Na loja Progresso Vigílio Cabral Vigílio Cabral A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL